E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Hoje no vídeo de sexta, quarta-feira que vem sai um novo vídeo do Fulfillment, tá? Segunda-feira sai um outro vídeo com outro assunto legal também. Então pessoal, antes aqui da gente começar o vídeo, eu tenho um recado pro pessoal que viu o vídeo passado do Fulfillment, onde eu coloquei o link pra pessoa se inscrever. Realmente, no site do Mercado Livre só tem um formulário de contato de interesse e eles entram em contato. Ou você preenche lá e mesmo assim você manda um e-mail pra comercial.envios.mercadolivre.com As entradas novas serão tratadas pelo André, pelo André Santos e ele vai dar andamento efetivamente nesse tratamento das novas pessoas que querem entrar no Fulfillment, tá bom? Mas hoje, na sexta-feira, eu tô aqui pra falar do evento do Marketplace Conference. Como vocês viram, nós sorteamos dois ingressos, né? Pra que pudessem ir. Então o Lucas ganhou e inicialmente o Cauê ganhou e o Cauê cedeu o ingresso dele porque ele já tinha conseguido o ingresso pro César, certo? Então ficaram o Lucas e o César como ganhadores. Ontem mesmo já mandei o voucher e já marcamos de se encontrar lá. Agora eu tô aqui pra realmente convidar quem não teve a oportunidade de ganhar. Ah, eu tentei e não consegui ganhar. Tá no terceiro lote já, tá? E já vai fazer a virada pro quarto lote. Então se você tem vontade de ir, aproveita aqui embaixo. Tem o link com 15% de desconto pra que você possa comprar o seu ingresso. Beleza? Então é muito importante pra quem tá querendo fazer um networking, pra quem tá querendo... Além das palestras, né? Que são sempre de muito valor. Eu digo que como todo evento, uma das coisas mais valiosas que tem é o networking que você faz. É conhecer pessoas, tá? Conhecer pessoas. Lá vai estar via varinha, GB2W, Magazine Luiza, Netshoes, comentário que o Carrefour estaria, Walmart, Buscapé. Aí você tem empresas de e-commerce, Cia Shop, Jet, um monte de empresas de e-commerce. Você tem a Skyhub, vai estar lá. Você tem a Stone, meio de pagamento, Moip, Pagar.me. Você tem Cielo. Você tem muita coisa lá, muita mesmo. Tem um monte de agência de publicidade. Tem agência, tem empresa de magento. Então é o momento, efetivamente, de você conseguir e fazer esses contatos. Ah, ali eu me inscrevi na B2W. Mas até agora não me responderam. Me inscrevi no Magazine Luiza, até agora não me responderam. Como eu costumo dizer, você tem que ir atrás. Eu falei no outro vídeo. Como eu gravo vários, nem sei se esse aí foi o que ficou. Mas a minha entrada na Netshoes foi porque eu conhecia já pessoas que estavam na Netshoes. Então foi muito mais fácil. Porque eu mandei o meu cadastro. Lógico que eu estava apto, eu tinha os dados preparados. E eu entrei em contato com essa pessoa. Então vamos dizer assim, você consegue furar a fila. Imagina a fila de um Marketplace. Imagina a fila de um Magazine Luiza. Imagina a fila... E eles não conseguem ter braço para integrar todos os 5, 4, 10 mil que entram. Porque o único que funciona direto, eu me cadastro e já posso começar a vender, é o Mercado Livre e a Amazon. São os dois únicos que funcionam direto. Que você não precisa falar com ninguém. Que você pode só entrar, fazer o seu cadastro e vender. O resto tudo depende de uma aprovação. Existem meios também para deixar a sua documentação pronta, mais fácil. Existem meios... Mas o conhecer alguém ajuda muito. Ah, eu estou querendo entrar no full do Mercado Livre. Então eu estou querendo alguma coisa com o Mercado Livre. E tentar... Muita gente me fala... Ah, mas eu queria fazer uma ação. Putz, eu tenho um produto show. Eu tenho uma condição legal. Eu queria fazer uma ação junto ao Mercado Livre. Mas eu não tenho assessor. Lá é o momento de você conhecer também. Encontrar pessoas. Então é muito, muito, muito importante a ida aos eventos. Lógico. Aí fica a critério de vocês. A questão até, a questão financeira e etc. Eu sei que eu não sabia como que funcionava. Mas hoje, dia 18 de maio. Se você estiver vendo depois. O desconto continuará valendo. Mas eles têm uma isenção para pequenas e médias empresas. Fica no final da página. Você vai clicar no link aqui embaixo. Lá no final da página. Você vai ter um formulário para preencher. Aí eu sei que você tem que ter domínio próprio no nome da loja virtual. Tem algumas exigências ali que você precisa cumprir. Tá no Simples Nacional. O faturamento não pode superar alguns milhões lá. O ano. Tem uma exigência ali para preencher. E hoje é o último dia. Então aproveita aí. Se você quiser tentar isso também. Se não, como eu já falei, 15% de desconto. Tá aqui embaixo. Para a gente se encontrar. O que eu estou pensando? Eu estou pensando em um primeiro dia. Eu realmente quero bater perna. Quero encontrar os amigos. Entrar nos stands. Conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas dos marketplaces. Com as empresas. Realmente investir nisso no meu networking. E no outro dia. Eu quero ver se a gente marca. Um local que no primeiro dia vai dar para identificar. Para a gente se encontrar. É isso mesmo. Então eu vou avisar. Vou falar para o pessoal. De tal lugar vamos se encontrar. Em tal lugar. Para a gente poder se encontrar. Bater um papo. Conversar. Tá? Então. E não definir ainda o local. Porque eu não sei como é que vai estar a disposição lá dentro. Um outro. Um outro fator. Tá? Para que vocês. Para que vocês entendam. Tá? Aqui embaixo eu vou colocar as minhas redes sociais. Já tem na home do canal. Etc. Mas aqui eu vou colocar o meu Facebook e o meu Instagram. Por quê? No dia eu quero fazer muita transmissão. Muita transmissão mesmo. Tá? Só que eu não sei se eu vou fazer via Facebook. Se eu vou fazer via Instagram. Ou se eu vou fazer via uma página. Então. Aproveita aqui embaixo. E dá uma olhada. Fica aqui embaixo. Já se inscreve. Já me segue. Já me adiciona como amigo. Porque eu sempre posto coisas também. Então você consegue ficar por dentro disso. Beleza? Então é isso aí pessoal. Nos vemos lá. Espero encontrar vocês lá. Vai ser um prazer. Batermos esse papo. Nos encontrarmos. Trocar experiência. Como sempre. Tá certo? Um grande abraço. Aproveita. Tchau.